We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic Rapaziada, então, Maracona, a guerreira, nos deixou na mão Trouxemos aqui no Gerson, estamos atrasados, deixa eu ver quantas horas a gente está atrasado Ah, quase 4 horas atrasado, Plock Não é de boa, não, chegamos lá no final da tarde, de boa Pô, salvou o Rolê Plock, pegamos a Subaru na guerreira e olha, cara, gurizada A gente conseguiu, olha, carregar quase tudo, só infelizmente não vai... Vem o Pia sentado aqui Ah, sim, sim, vai nascer aqui, né, o Pia Olha o Pia lá, olha o Moisés rapazada aí Então, gurizada, a gente só não conseguiu carregar algumas coisas aqui, infelizmente Vai ficar aqui no Gerson, carregamos o básico aqui e já era Olha a gente, Londrina Ontem a gente carregou o Maroc, esqueci de gravar na correria, fomos dormir tarde pra caramba Um corre tremendo, meu Deus do céu Agora vai dar certo O Maroc, gurizada, acendeu a luz do óleo, velho Então, rapaziada, perrengão hoje na estrada Tinha que trocar de carro Chegamos agora em Londrina, perdemos já a vistoria, fechou Mas chegamos aqui no Laranjão Olha o DuckTale, agora dá pra ver Legal, hein Vamos levar o carro, não tentava ver se tem como fazer a vistoria ou não, né, mas acho que já fechou Rapaziada, então é isso, é eu e o Dudu no box aqui O carro do Dudu ainda tá lá no guincho, lá em cima Eles não chegaram ainda A vistoria fechou Então a gente vai fazer amanhã de manhã a vistoria O carro a gente tá com um problema Tá saindo fumaça em uma das turbinas Quando tá frio, quando tá andando, acho que vai sair menos Não sei, no teste, pelo menos que eu fiz lá na Speedway Saiu um pouco, mas enfim, o que acontece? A gente tá com um motor novo, a bomba de óleo desse motor Tá jogando quase 10 bar de pressão aqui na turbina É muita pressão Aí ela tá passando óleo e queimando óleo, né Então a gente tem que, não deu tempo A gente tem que pegar, falei pro pessoal da Master Power Eles falaram de um equipamento que coloca aqui na linha do óleo Pra estabilizar em 3 bar a pressão Que é o ideal pra essas turbinas aqui trabalhar A gente tá com 8 bar, 10 bar mais ou menos acelerando Tá muito alta a pressão Então o carro vai ficar fazendo um pouco de fumaça Mas no geral tá tudo certo Vamos que vamos e amanhã tem uns treinos Já era Então rapaziada, tamo aqui no box já Botei o Inácio e joga de ladinho trabalhar, fi Que isso, cara Estamos fazendo uma lavagem a seco Com qual produto? Mostra pra nós Você nem quer seguir Esse aqui é um spray, cara Esse aqui ele é um, aqueles Desengraxante Lubrificante Desengripante E limpador de carro também Sim É o que tem Só não faz café Só não faz café Não sei, não inventaram ainda, né? Inventaram E aí, opa Ô Jorge, o que aconteceu com aquela história lá que o cara arrombou teu box lá E tu prendeu, prendeu o cara Eu prendi, mano Cara, sacanagem, ele não pode pra criançado, né? Que coisa séria, velho Tá louco? Então é isso, nós vamos limpar aqui Já era Depois Vamos tentar limpar com isso aqui, né, Inácio? Acho que vai ficar bom Vai ficar bom Já era Assim, ó galera, ó como é que tá ficando, ó Ficando limpinho o laranjão, hein, Inácio? Galera, esse sprayzinho aqui da High Tech Ó, da High Tech Pessoal lá da H3 Imports Que vende Instagram Da H3 Imports, tá aqui embaixo, gurizada, ó Quem quiser saber mais, só clica aí Ali, ó, ficando zero o carro, hein? Vizinho Toc demais, velho Como é que é, Junior? Faz a primeira Primeiro faz a dancinha no casalamento, né? Eita Dá uma chacoadinha Enche a barriguinha e chacoadinha assim Meu Deus do céu Tá pronto, Poco Tá pronto, filho Então tá bom, tá bom, então Vale Vai provar a camisa aí Tô filmando Pegou? Tô filmando, lógico Tá filmando, pegou Essa é uma das técnicas Daí tem a outra, né? Tem no pavãozinho Eita, eita Vai mais longe, eu tô no zoom Daí não aparece Tem no pavãozinho, Marcelo Tem no pavãozinho, ó Meu Deus do céu Que coisa linda Dá uma chacoadinha assim, ó Dá uma chacoadinha Se tá da Bahiana, bota o Bahiana Tchau, Pati Tchau, Pati Tchau, Pati Tchau, Pati Tchau, Pati Então é isso, rapaziada Estamos aqui na vistoria Né, Nelsinho? Tu caça, caça coisa Mas não acha, né? O laranjão é 100% Com a CBA, rapaz Aí, ó Então pra não falar Que não tem uma coisa Tem, né? Tem Falta botar uma cinta Aqui atrás do reboque Mas a gente bota uma tie-up, né? Já resolve Já fica bom, já É isso aí, gurizada Então Tá finalizando a vistoria Tudo certo Agora vamos trabalhar no carro Que daqui a pouco Vai liberar a pista Não, 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 não É isso aí, rapaziada Tarei a primeira volta Mas voltei pro boxe Não fiz minhas duas voltas Porque o carro Freio de mão É... Freio de mão Travou O povo ganhou Fiz a volta freada Eu vi antes Entra na pista Mas igual eu entrei pra ver E agora o freio está tirando O log aqui pra ver O que aconteceu Que o carro também Deu uma Falhadinha de terceira Sentiu Sentiu o carro mudar Então Dá o confere E vamos pra pista O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? E aí, rapaziada Agora vai começar a segunda parte Do treino A primeira parte Estourou a correia Em direção hidráulica Um pouquinho tinha batido O carro Mas deu tudo certo Travou o volante Agora vamos que vamos Agora vamos treinar mais um pouco Fechou? O clock vai filmar Vai mostrar como vai ser A filmagem depois A filmagem depois do treino A filmagem depois do treino A filmagem depois do treino A filmagem antes de seis A filmagem depois do treino Especial Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mas tá ótimo, tá ótimo, já era. Galera, eu vou encerrar hoje aqui. Concelei bastante coisa, esse vídeo acho que vai ficar um pouco longo até. E finalizamos o dia de sexta-feira de andar. Agora nós vamos trabalhar do carro e amanhã tem mais. Mas esse vídeo termina aqui, fechou? Grande abraço. Mostrou o laranjão pra dar tchau, né? Ducktail, ó, tá meio torto o portamaro aqui que eu raspei, né? Mas tá bom. Show demais. Falou, grisada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.